Portanto, essa ocorrência sendo registrada aqui na cidade de Tupaciguara foi no bairro Nova Esperança, na rua João Torcato. Agora eu vou tentar falar com os suspeitos. Vou tentar falar com o Maico. Maico, o que você tem a dizer sobre isso aí? Vai, que tudo é meu, não tem nada dessa não. Toda droga ali é sua? É, e o dinheiro também. Tudo meu. Traficava? Mais ou menos. Você usa também? Só maconha. E aquele craque ali? Porque o craque ali era só de consumo. Aquele tanto de dinheiro ali? Onde você conseguiu aquele tanto de dinheiro? Aquilo ali é umas correrias aí. Mas vendendo droga? Não, e trabalhando um pouco. Você trabalha com o que? Servente. E rende aquele tanto de dinheiro ali? Não, aqui tudo não, mas um pouco. Uns 250 por semana. Ou seja, então parte daquele dinheiro ali é proveniente de venda de drogas? É, os 6 mil é, mas moeda não. E tem quanto tempo que você vende drogas? Ah, uns 2 meses. Pensa em mudar de vida? Pensa. Dizia que eu vou ficar rico. Você já tem passagem já pelo sistema da polícia? Não, essa é a primeira de maior. O resto era só de menor. E o que você teve? Ah, trem de moto. Outra vez foi acusado com trem de tráfego também, mas não deu nada. Só. Ah, certo. Essa é a fala do Marco. Eu vou tentar falar agora com a Bárbara, que também é acusada. Bárbara, tem alguma coisa a dizer? É, nada a ver com isso não. O que você estava fazendo lá? Porque eu fico na casa do vô dela, porque eu vim esse dia pra cá, porque ela tem uns problemas na justiça. Aí como que a mãe dela não tem condições de vir, eu vim com ela. Eu fico lá na casa do vô dela. Aí eu tinha deixado uma sopa pra lavar, lá na casa dele, por causa que os parentes dela tem mania de vender os nossos trens, nossas coisas. Aí eu falei pra ela, vamos botar pra secar lá na casa dela. Então, vó, aí nós foi, pôs pra vender, tudo pra secar lá na casa dele, lá, ó. Aí de repente nós sentados lá, ele foi e pegou nós. Vem falar que esse trem é meu aí, não é nada meu não. Quero que prova que o trem é meu. Você não tem nada a ver com a história? Não, não tem nada a ver com isso não, nem daqui eu sou. De onde você é? Sou lá de Uberlândia. Tá certo, agora eu vou tentar falar com a menor de 17 anos que também está envolvida. O que você tem a ver com essa história, hein? Eu não tenho nada a ver com essa história não, filho. Sempre aqui que vocês estão me filmando, que vocês estão conversando comigo, eu sou de menor no bagulho, truta. Tinha esse microfone na minha cara, é que eu não quero falar com ninguém, não, filho. Você é namorada do Maicon? Não te interessa o que eu sou dele, não, filho. Só sei que vocês querem que vocês parem me filmar, porque eu não tenho nada pra falar com vocês. Não tirando a pessoa de vocês, não. Mas o Maicon, ele falou que vende drogas, ele falou numa boa. Deixa de fazer, o problema é dele, a vida é dele, filho. Se ele fala, deixa de fazer, eu não tô nem aí, não. Só sei que eu tô do lado dele, porque daí vem, é. É nóis que tá. Fechadão. Você tava na casa na hora? Tá, eu moro lá com ele, eu moro lá com ele, só a minha irmã, né, que não mora lá. Porque ela vem lá de Guilherme pra ver uns processos meus, que minha mãe não tem nem tempo pra mexer com eles. Ver uns processos meus que aconteceu aqui, ela é de maior, vem ver comigo, porque de menor que eles não deixa eu fazer nada. Mas você mora com ele lá e ela falou que vende, você vende também? Não vende não. Não vende não. Mas você sabia, pelo menos? Ah, isso eu sabia, eu não sabia de nada. Você não sabia a origem daquele tanto de dinheiro ali? Eu não, ai, meu marido, ele tem uma ideia de dinheiro. Se não, ela, eu sabia que ele me dava dinheiro. Nossa, o melhor marido que eu amei na minha vida foi isso aí, ó. Bom pra você? Nossa, o que é isso? O homem que eu pedi pra Deus, eu sonhei que eu sou homem e aí Deus me deu. Te sustenta bem, dá dinheiro? Que só? Demais, me sustenta demais. Deixa faltar nada pra mim? Trabalho, é tão bonitinho meu marido chegando com roupinha de serviço. Agora dá pra vocês verem. Nossa senhora, ó, eu fico injuriada com isso, ó, porque tinha dinheiro de aluguel ali, ó. Olha só? E aí E aí vem